Não vou deixar você, não dá, eu vou deixar, eu acreditei Quando você me disse adeus, é que não pode ser o fim Não me arrependeis do que falei, a vida me tornou assim O nosso vício te perdeu dentro de mim Hoje vai ser mais uma vez O nosso vício te perdeu dentro de mim Hoje vai ser mais uma vez Vou aprender que minha vida é você Minha vida é você Hoje eu vou sair para encontrar meu amor Espera um dia É Charlie Brown É Charlie Brown Só viu o YouTube, cara Por aí tem alguém para compartilhar sempre É o que eu vou ouvir, vem cá É o que eu vou ouvir, vem cá Vam cá eksplorindo com o carajú Café É Lu persuas Obrigado É Lu da Salve Manate do governo dramático, bom que bom Deposito de pão, mas não acerta um padrão Mas bom é chinês, australiano, fala feio Moral onde não me chama de man Aê, pra lá não errei, uh-huh, qual o seu? Ai, peito, eu sou preso, eu sei, eu sou cidreiro Eu falo em paz de ar, que eu vou te seguir em sala Que é o seu irmão, que eu vou te agarrar Um fô, um fô, um fô, um fô Dá pra contar, pra quebrar de gastar Antes do carro cantar Tá ruim pra mim, tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim Eu tô aqui no jogo, venho em sua boca Nasceu com a nossa vida e não quer ser do mundo É isso aí! É isso aí! É isso aí! Vamos cantar a música que eu conheço, por favor! É galera, é galera! Lá, 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 lá! Ômego! Lá, 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 lá! Não tem muita interessa não, vamos outras ali Uma que eu conheço, Luca! Não! Olha eu gravando um outro, então Pode falar, eu tô tentando não Uh! Adoro! Você já gostou de explicar Como cantar? Caso de amor Garçom! Garçom! Com o barco Com o capital Meu carro é mais um É fatal Mas preste atenção, por favor! Aí está a minha emagação Não vou onde pode casar Voltou a casa pra mim avisar Olha a malvada, filho, a cancha, solenças e bar, que eu sou mais toda, sou bem bem agar. Vou pegar os homens, me vestir no chão, eu vou beber pra esquecer dos problemas, bebe pegão. E eu vou beber pra apongar minhas angústias. Irânimo da escola sozinha, só minhas meias, três, quatro, cantando baixo pelos cantos, Por ser uma menina má, quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco, quem sabe a vida é pra chorar Não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé Embora da lagoa não lava o pé, porque não quer mais que chileza Que eu queria ser, no meu pai ganhando o cara da boca, não tô sequente Sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela Se eu vou depender do meu amigo, me vasca no emprego, passa tudo comigo Mas não me deixe, se vai ser ela, se sozinho, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois, sofrimento meu, não vou aguentar. Roupa nova, mano. Roupa nova, mano. O que aconteceu, pra você partir assim, se te fizer um verão de um pensão, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás, 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 vamos atrás.